Música No último dia 24 de abril, foi realizado o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Maracanau. O senhor Emmanuel Lino é deficiente visual e fala da importância do Conselho. O Conselho é muito importante para a deliberação das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Nós, deficientes, não só visual, mas em todos os outros segmentos de pessoas com deficiência, vivemos através até de qualquer outras políticas. Se não tivermos um Conselho para estar agilizando isso, essas políticas públicas que vêm para os nossos deficientes, nossos direitos não são reconhecidos. Há já visto que o Conselho é Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nós sabemos que em todos os setores a acessibilidade é precária para todas as pessoas com deficiência. E a gente vive em busca desta acessibilidade no trabalho, na educação, na saúde, em todos os sentidos, em todos os setores. O encontro contou com representantes do Conselho Estadual e Nacional, com gerente de articulação de políticas públicas e com o presidente da comissão eleitoral. Na verdade, a gente está tentando qualificar o Conselho, trazendo pessoas, novos conselheiros, trazendo pessoas com ideias novas para que a gente possa realmente atuar dentro do município, para que a acessibilidade de Maracanau seja uma questão mais latente, que seja mais visível pelo gestor. Porque a gente tem o direito de ter acessibilidade, mas esse direito ainda não está chegando para a gente. Então, com novos conselheiros, com novas pessoas estando dentro do Conselho, elas podem aí fazer uma atuação melhor. Eu acho que por ter sido sempre, ou por estarmos sempre as mesmas pessoas, às vezes a gente até pode pecar por ficar meio que na mesmice. Então, a gente consegue, conseguindo trazer essas pessoas para dentro do Conselho, a gente, como a própria Elisane falou, que é a representante da coordenadora especial da pessoa com deficiência do idoso, como a própria Elisane falou, a gente pode fazer um trabalho de capacitação desses conselheiros para que eles possam atuar melhor, para que eles possam trabalhar melhor, para que aí o município realmente se torne um município acessível e um município inclusivo para a pessoa com deficiência. Acho que é basicamente por aí. Daniel Cordeiro também se fez presente e falou do objetivo do acontecimento. Bem, todo conselho, para que funcione, é preciso que haja uma assembleia onde vai se eleger as pessoas da sociedade civil para compor um conselho, no caso aqui de Maracanã, o tripartite. Então, o conselho é constituído pela sociedade civil e pelos representantes dos governos. E hoje, nós temos aqui a eleição dos conselheiros da sociedade civil, que vão representar a sociedade civil nas suas diversas deficiências, constituindo as suas especificidades, que são as deficiências visuais, auditivas, físicas e intelectuais. E isso é importante para o controle social do município de Maracanãú, haja vista que as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência têm que ser efetivadas. E para serem efetivadas, é preciso um monitoramento e uma fiscalização. E esse é o papel do conselho. Música Música Música